Fala família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma correção do QIS aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você está boladão com essa questão do QIS, vem comigo, que essa correção, que esse vídeo, com certeza, é para você. Então, família, sem mais delongas, está aqui. Caneta e papel na mão e olho na tela. Vamos lá. Correção do QIS, tabelas e gráficos, PM São Paulo. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Beleza? Então, vamos direto ao ponto. Vamos direto ao ponto. Olho na tela. Olha aí a questãozinha do QIS. Para você, antes de começar aqui a correção, para você que é marinheiro de primeira viagem, siga-nos nas nossas redes sociais, para você acompanhar toda a programação do MPP. Siga-nos nas nossas redes sociais. Quer ficar por dentro do QIS, das aulas, enfim, quer ficar por dentro de toda a nossa programação? Resumindo a parada. Siga-nos nas nossas redes sociais. Marcão, que olho é isso aí, cara? Deu tipo um furunco aqui, uma espinhazinha aqui no meu olho. Mas estou aqui, firme e forte. Firme e forte. Não vou deixar o inimigo me abater. Não é conjuntivite. A galera pensa que é conjuntivite. Não é. É uma mais. Está doendo, mas eu estou aqui. Porque eu sempre falo isso em todas as lábias. Eu acredito muito que nós, tanto eu quanto o Renato, temos um objetivo em comum, que é ajudar as pessoas. Tanto eu quanto ele. Então, não é uma dorzinha aqui no olho que vai me abater, que vai me tirar, podemos dizer assim, da batalha. Beleza? Juntos, até o dia da sua nomeação. Então, vamos lá. Sem lero-lero, sem quiri-quiri-corococó. Olha aí a questãozinha. Um assunto muito recorrente nas provas da UNESP e que os alunos erram de bobeira. Por quê? Aqui você tem que prestar atenção. Você tem que ler o probleminha, colocar em prática o método dos 50, que são as marcações das palavras-chave. Porque através do método dos 50, você já vai estar interpretando a questão e já vai ter ali no mínimo, no mínimo, no mínimo, a metade do que você precisa. Por isso que o nome é o método dos 50, é o método das marcações. Então, vamos lá. Começando a brincadeira aí. Vamos entender primeiro o que o problema está dizendo. Em um depósito, há determinado número de unidades de um produto que será distribuído entre as lojas A, B, C e D. O gráfico mostra algumas informações da porcentagem sobre o número total de unidades desse produto destinadas a cada loja. Aí todo mundo está vendo aí o gráfico de setores. Todo mundo aí está vendo o gráfico, o famoso gráfico de pizzas, gráfico de setores, parece uma pizza. Aí vamos lá. Sabendo que as lojas C e D, isso aqui é importante, juntas, receberam 120 unidades do produto. Então, o número de unidades recebidas pela loja A foi. Então, com o método dos 50, com o método das marcações, já tem como a gente matar esse probleminha. Eu já sei o que o probleminha está pedindo. O que ele está pedindo aí? Deixa eu ver se está cortando ali. Deixa eu até sair um pouquinho aqui. Eu fiquei em cima da parada. O que ele está pedindo? O que ele está perguntando na questão? Ele está querendo saber o número de unidades recebidas pela loja A. Só que ele deu uma informação aqui muito importante para a gente. Que as lojas C e D, juntas, receberam 120 unidades do produto. Já bota uma coisa na tua cabeça. Probleminha de tabelas e gráficos, em algum momento vai rolar uma regra de 3. Já crie esse mantra aí na tua cabeça. Probleminha. Deixa eu voltar agora aqui para o canto. Probleminha de tabelas e gráficos, em algum momento vai rolar uma regra de 3. Olha aqui. Olha o que ele falou para a gente. Ele falou para a gente o seguinte. Olhando aqui o gráfico, ele está dizendo para a gente o seguinte. Que o A e o B, as lojas A e B juntas, correspondem, percentualmente falando, a 75% das unidades desse determinado produto. Então, se eu somar A e B, percentualmente falando, eles correspondem a quanto ali? 75%. Pergunto. Ó, gráfico é uma análise, né? É uma interpretação. Então, pergunto aos senhores. Cabeça de gelo, para não falar besteira. Beleza? Se A e B correspondem a 75%, qual é o percentual de C e D? Coloca aí para mim no bate-papo. Lembrando, o total vai de sempre quanto? 100%. Né? Total é 100%. Se A e B pegaram 75%, ficaram com 75% das unidades, O que que sobrou ali para o C e o D, percentualmente falando? Pô, Marcão, moleza. É só diminuir. 100 menos 75. Então, 100 menos 75 vai dar 25. Então, o C e o D correspondem, né? Juntos, eles correspondem a quanto? A 25% das unidades, né? Desse produto. Então, já tem como eu matar a questão. Fazer uma regrinha de 3. Por quê? Ele falou para a gente que o C e o D, né? As lojas C e D juntas, receberam 120 unidades. Então, eu já posso falar para você o seguinte. Que 25% das unidades equivale a quanto? A 120. Então, com essa relação, eu monto a minha regra de 3. Então, 25% das unidades, 25%, corresponde a quanto? A 120. Ah, Marcão, já fui ali. Esse 100% está para a X. Está errado? Não, não está errado. Só que aí você deu muita volta. Por quê? Ele não está perguntando do A? Ó, ele está perguntando o número de unidades recebidas pela loja A. Então, eu já posso ir direto ao ponto. Eu não preciso achar o total e depois desse total eu pegar 35%. Eu já posso fazer uma conta só. 25% corresponde a 120% e 35%, que é o que eu quero saber, que são as unidades recebidas pela loja A, corresponde a quanto? A X. 25% corresponde a 120% e 35% corresponde a X. Aí, acabou. Só cruzar, ó, 25X é igual a 35 vezes 120. Deixa sempre em forma de produto, beleza? X vai ser igual a 35 vezes 120, dividido por 25. 25 é a mesma coisa que 5 vezes 5. Por que que eu abri o 25? Para poder cortar, para poder simplificar. Cara, bota uma coisa na tua cabeça. Simplificação é vida. Simplificar é vida. Você tem que simplificar. Você tem que saber. Por isso que aqui no nosso canal, temos um curso aqui de matemática básica para você. Um curso gratuito. É só você olhar. Tá legal? Então, vamos lá. Olha que lindo. 35 por 5. Pô, pô. Vai dar quanto? 7. 120 por 5. Pô, pô. Vai dar 24. Tudo lindo. X vai ser igual a 7 vezes 24. Que vai dar 168. Tô olhando ali. Gabarito. Letra B. De beleza, Marcão. Eu aprendi o método MPP. Eu entendi essa questão. Maravilha? Foi pra conta? Legal, né? Probleminha, né? De tabelas e gráficos. Agora chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Não vai embora porque eu tenho um convite pra você. Hoje, às 20 horas, temos um encontro marcado. Aqui no nosso canal faremos uma live. Faremos uma live sobre áreas e perímetros. Daquele jeito, né? Indo do básico ao avançado. Pra você que tem dificuldade, você não pode perder essa aula. Beleza? Então, tá aí o convite. Muito obrigado aí pela presença de todos. Espero que você tenha gostado aí da correção. Se essa aula foi importante, de alguma maneira aí pra você compartilhe esse conteúdo. E, cara, não deixe de colocar aqui o que você achou da aula nos comentários, né? Porque isso é muito importante pra gente. Quanto mais comentários, quanto mais likes, né? O YouTube vai entendendo que o nosso conteúdo tem uma certa relevância. E assim, ele vai espalhando esse conteúdo pra mais pessoas. E o nosso objetivo, como sempre, ele com certeza será alcançado. Que é ajudar você. Então, quanto mais comentários, quanto mais likes, conseguimos ajudar mais pessoas. Então, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu likezinho. E, novamente, muito obrigado pela sua presença. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Pra passar. Valeu, família. Um abraço.